Quero ser uma coisa boa, liberada ou proibida Ser todo em tua vida Que esse trechinho é de pressa do meu corpo Que ele está doendo muito, muito pra do churro Que esse trechinho é de pressa do meu corpo Que ele está doendo muito, muito pra churro Quero que você tire o dedo do meu corpo Que ele está doendo pra churro Ele é sonho, homenagem ao rei Roberto Carlos Ele é um homem que sabe querer, sabe dar e pedir a mulher Que ele está doendo muito, muito pra churro Que ele está doendo muito, muito pra churro